E a braba de hoje, continuando o especial da imigração, em 1824, a gente vai tomar uma Pilsen Premium, 4,8% de álcool e B.U. 14, então vai ser uma cerveja bem tranquilo e espero que seja realmente Premium, a última não agradou muito. Um Premium ali que não deu pra entender porque tá bem pequenininho, só deu pra ver que é ouro, mas da onde? Bora pro gole. Ah, foda. Mais uma cerveja bem turva pra uma Pilsen. Espuma que é bom? Nada. Cheiro. Horrível. Não achei ruim não. Eu achei. Não faltou esse não. Um cheiro meio maltado, meio frutado, pô. Hum, saúde. Tchim, tchim. É, mais uma que realmente... É ruim. Não foi dessa vez. Porra, que decepção, cara. Pra uma cerveja Premium. O gosto é igual o cheiro. Horrível. Cerveja aguada tem gosto de local. Sério, mano. Não sei se tá alguma coisa zoada. A Ana tá até um tempo pra vencer, mas vai vencer só mês que vem, só. Sem adição de conservantes, sem adição de estabilizantes, sem aromatizantes. Não tem nada. Por isso que ela tá assim. Não tem água. Eu acho que tá faltando a química do tempero. Faltou a cerveja. A química do mal. Faltou a cerveja. Veio só a água e o álcool. O gosto é alcoólico. Nem tem gosto só de água e álcool. Não sei, velho. Parece que jogaram com o Zulu dentro de um copo d'água. Não, não parece pinga, não. Não, a senhora vai dizer. Ela se sente o gosto alcoólico, mas má água alcoólica, né? Agora, H2O de alcoólatra. Por uma cerveja premium. De 20 reais? Não, para. Para que isso aqui... Vai de taipava. Taipava o sabor vai ser muito melhor. O trago vai ser muito mais prazeroso. Tem outra marca aqui que tem a tampinha assim também, que eu não vou falar quem é, que é muito melhor. Nem vamos falar que é roleta russa, né? Mas isso tá valendo, né? Então, migração, sério, não vou nem mais falar mais nada. A cerveja até que parece que um tá choca, um tá nada do tipo. Ela simplesmente aguada. Parece que é gás, água e álcool. Mais nada. Um leve... A cor é burro quando foge e o gosto também, né? Não, não dá não. Nem tragável. Não tá o gosto de tragada. Parece uma low carb até, não parece? Parece, não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Olha. De prêmio aqui, ó. Só a garrafa. Aí, pensamos juntos. Então, nota pra essa bosta. Nota dó. É. Dó menor ainda. Nota... Dois. Não, uma nota três. Veja... Pups. Tomando mais cerveja ruim do que cerveja boa. Porra, pra cacete. A gente é especializado em cerveja ruim. Uhum. Vamos mudar o bordão. É. E a cerveja ruim de hoje é... Imigração. Se não fosse tão cara, daria pra aumentar uns dois pontinhos, pelo menos. Mas... A vinte conto isso aqui, eu prefiro tomar Itaipava. Vou ser bem sério. Itaipava é muito melhor. Vai te dar uma caganeira no outro dia? Foda-se. Isso aqui também vai te dar. Então, dá nada. Porque pelo gosto disso aqui, não vai dar bom. Mas você tá comprando mais agora? Petra. Ixi. Um milhão de vezes mais a Petra do que isso aqui, velho. Petra nem se compara. Se tiver zoado... A gente tem que falar muito. É. Se tiver zoado, imigração, manda outra pra gente. Que a gente toma, faz o review de novo aqui. E reposta no canal. Se não tiver zoado, só beijão, merda. Ficamos por aqui? Saúde? Mas também tudo, né? Nossa, tá bom e assim, então eu tô com vontade, hein? Foda-se. Tchim, tchim. Calma aí. Bebe, porque diz que dá coisa ruim ficar sem bebê. Hum? Hum. Né? As mandinga. Ué, você vai arriscar? Eu não, eu tô todo cagado, não. Apesar de um peito pra quem ainda tá cagado. Na, na, na... Na, na, na... Entra-es. Theta-es. Obrigado.